Cara, eu acho que esse Hammers, ele deveria ter sido muito abusado, mas eu não esperava, eu falei, mano, esse cara tá louco, revolta, meteu o doido aí, não sei o que ele tá fazendo, não. Ele nem jogou com isso, eu certeza, ele só picou, ó, esse boneco aqui vai dar certo, certeza. Pô, achei legal a ideia, ele pegou o Hammers numa situação muito boa, porque no outro time, acho que eles tinham pouco dano, o dano deles era basicamente o AD Carry, então o Hammers nessa situação é muito boa, porque o AD Carry tem muita dificuldade de irritar o Hammers. É, eu achei que ele copiou de um monorambo da solo kill, eu tenho certeza que ele copiou. Ele começou a jogar de Hammers por causa de um cara na solo kill, né, tem uns dois, três monorambo da solo kill, os caras são muito chatos. O Robô tava jogando solo kill contra ele, e ele caiu com o Lord Semis, que tava no time do Robô, e esse Lord Semis, ele destruiu o Revolta na solo kill uns cinco jogos seguidos, tudo de Rammus. A gente treinou pouco com esse Rammus, mas a gente tinha visto um monorambo em solo kill, que ele tava jogando muito bem, aí o Revolta viu o que ele tava fazendo, tentou trazer Rammus, a gente achou uma situação ideal e conseguiu trazer pro CBLOL, então agradecer ao Lord Semis e ir na solo kill, obrigado pelo Rammus. Bom, acho que o Revolta assistindo de Rammus, eu e o Baiano até achavam que ele ia jogar de Rammus, porque quando ele caiu contra o Lord Semis de Rammus, acho que foram sete jogos seguidos, eu e o Baiano tava no time do Lord Semis, que é o Monor Rammus Challenger, e o Revolta foi completamente destruído, sete jogos seguidos, daí eu olhei pro Baiano e falei, mano, certeza que ele vai jogar de Rammus, que depois do pau que ele tomou, ele vai jogar de Rammus, certeza. Bom, agora que o Challenger pode duo, eu e o Toca estamos indo duo, e a gente caiu acho que dez, onze jogos seguidos contra o Monor Rammus, e a gente perdeu os dez jogos pro cara, então eu pensei, não é possível que esse campeão não seja bom, e eu assisti um replay dele, vi o que ele fazia na rota, a rota que ele fazia na jungle, escolhi de item, e tinha uma ideia de como esse campeão ia se encaixar no meta. Teve um treino que eu vi que o Rammus era bom, a gente pegou e ganhou, e hoje no CBLOL foi a mesma coisa, a gente viu, nossa, o Rammus é muito bom aqui, todo mundo concordou, foi um pé atrás, mas felizmente deu certo. A gente tava falando que tava confiando, tipo assim, quando fica, confia, 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 mas com certeza um pique que você não praticou muito, você não vai ter a mesma confiança de um que você jogou a semana inteira, mas a gente confiou, a gente confiou, mesmo com pouca base. Eu não sei se ele é bom, porque ninguém tá preparado, porque ele tem uma mecânica muito simples, ele rola e ele te taunta, é basicamente isso que ele faz no jogo, você vê ele vir na sua direção, você não tem o que fazer, você gasta flash, ou ghost, né, se você for um Vlad. Mas eu acho ele muito bom contra Vlad, contra Kallista, contra Kha'Zix, Kha'Zix não mata ele, Vlad se entra, toma taunta, e Kha'Zix, se você taunta ela morre, então, eu acho que foi muito bom especificamente pra esse jogo, não de uma forma geral. Mas a situação era perfeita pra Rammus, ele tinha o Terek, que era uma ferramenta pro Terek poder estonar as pessoas, e tinha um matchup muito boa, que era contra Kha'Zix, além de ser um pique extremamente eficiente contra Kha'Zix. Fiquei muito feliz com o pique, porque mostra que as equipes do CBLOL estão saindo da caixa, estão realmente procurando soluções criativas, e isso é algo que a gente agrega muito à região. Olha, esse jogo foi surpreendentemente divertido, ainda mais que eu tinha Terek, então, o jogo que você dava o stun dele, eu saia rolando, pegando as pessoas, era muito divertido.